Entre os criadores é muito discutido e é muito questionado por que galinha gorda reduz a postura, por que galinha gorda, galinha obesa, para drasticamente a produção de ovos. Então, se você está iniciando uma criação de galinha, se você tem uma criação de galinha e já ouviu alguém falar essa frase, galinha gorda não produz ovo. Então, assista todo esse vídeo e veja por que isso acontece, ok? Pessoal, com essa nova avicultura, com essa nossa moderna avicultura, essas linhagens que nós criamos em nossas criações, elas exigem determinadas quantidades de nutrientes, quantidade essas balanceadas de nutrientes, para que elas respondam às diversas situações e fases de criações que elas estão submetidas. Então, pessoal, existem duas situações muito comuns que eu vejo, que é frequente nos criatórios, nas criações, é o uso da ração de poedeira à vontade. A ração fica o dia inteiro nos comedores. E muitos criadores querem criar essas linhagens que encontramos hoje no mercado apenas com milho. A alimentação base é milho em grãos. Então, milho é energia, é um alimento rico em carboidrato, carboidrato é energia. E o excesso de consumo de energia, pessoal, ele é predominantemente armazenado como gordura. E essa gordura vai aumentar gradativamente o peso corporal desse animal. E, consequentemente, o aumento de gordura desse peso corporal vai tornar-se um animal obeso. E essa obesidade irá proporcionar essa redução na produção de ovos, na fertilidade e eclodibilidade desses ovos. Postura irregular. Aumento, pessoal, da incidência de ovulações dupla. Você já pegou ovos com duígema, defeito na casca do ovo. Vai haver um colapso nos folículos ovarianos que eu citei para vocês, que eu apresentei no vídeo anterior. E uma involução, uma regressão do oviduto dessas galinhas. Do oviduto e dos folículos ovarianos dessa galinha. Ok? Então, pessoal, seguir as recomendações daquele manual, daquela linhagem que você está criando, eu recomendo. Por quê? Porque ali está dizendo a quantidade de ração que sua galinha vai comer por dia. Se é 100 gramas, se é 120 gramas, se é 110 gramas por dia. No momento em que você irá dividir essa quantidade de ração em duas vezes. Você irá fornecer duas vezes por dia. Uma pela manhã e outra pela tarde. Ou seja, se sua galinha, se aquele manual está indicando 120 gramas de ração para as suas galinhas na fase de produção, você vai fornecer 60 gramas pela manhã e 60 gramas à tarde por galinha. Então, pessoal, o excesso de energia em associação com o ganho de massa gorda, ou seja, galinha obesa, atrapalha a reprogramação do metabolismo lipídico, do metabolismo das gorduras e a reprogramação, pessoal, hormonal dessa galinha. Você que está assistindo esse vídeo, você produz hormônio, seu corpo produz hormônio na galinha do mesmo jeito. Então, esse distúrbio ovulatório compromete decisivamente a sua produção de ovos. Então, parte desses problemas que eu citei anteriormente, pessoal, estaria ligado à obesidade, como eu estou falando, que provocaria, quando fala em obesidade, quando fala em massa gorda acumulada, o que vem na sua cabeça? Inflamação. E essa obesidade na galinha provocaria inflamação no sistema reprodutivo. Por meio de que? Por meio, pessoal, da formação de lipídios bioativos, que seriam os responsáveis por perdas hormonais, declínio na produção de hormônios, desequilíbrios hormonais produzidos por essa galinha, e morte celular, pessoal, no oviduto, que é a região onde ocorre a formação do ovo. Então, a produção de ovos cai nessas aves, nessas galinhas obesas, nessas galinhas que estão com um peso superior às recomendações de seus manuais, em função, pessoal, da dificuldade que a ave tem de coordenar, de organizar a capacidade de ovulação de uma única gema com a formação da casca e, posteriormente, realizar a postura. Então, eu espero que tenha ficado claro, vocês tenham entendido o assunto. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários logo abaixo, e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para você receber todas as atualizações que serão publicadas aqui. Meu nome é Genilso Bezerra, eu sou Zó Tecnista, e seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.